Olá, hambúrguer de larva, sopa de gafanhoto e torta de grilo. Tudo isso pode parecer o jantar de um ogro, não é mesmo? Mas é só parte do cardápio de um restaurante no Reino Unido. O Brub Kitchen traz a proposta de uma dieta sustentável e por isso possui insetos na maioria dos seus pratos. Lá no Reino Unido é proibida a criação de bichinhos para o consumo humano. Então o restaurante precisa importar essas iguarias que chegam na cozinha congelada e desidratada. Apesar da ideia parecer bizarra, em países orientais o consumo de insetos é bastante comum. O gosto tem dividido opiniões, porém os bichinhos são repletos de proteínas, minerais e vitaminas. E aí, teria coragem de experimentar um lanchinho desse? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma